Oi, tudo bem com você? O vídeo de hoje é uma dica bem simples, mas muito graciosa de uma lembrancinha feita com caixa de leite. Então, é bem simples, eu tô usando uma caixa de leite comum e o que eu vou fazer é retirar esta parte aqui, ó, pra diminuir o volume inferior dela porque fica feio o acabamento. Então, é só recortar. Depois que eu retirei esta parte, o que eu vou fazer é cortar um pedaço dela pra também tirar essa parte aqui, é... que fica na parte superior da embalagem. Então, eu vou medir aqui 17 centímetros começando daqui da parte inferior. Dá pra cortar com tesoura, com estilete, tanto faz. E vou abrir a caixa. Pronto. Depois da caixa aberta, o que é que eu vou fazer? Eu vou revestir com papel, então usando cola branca, e eu vou usar um papel, é... verger. Mas pode ser qualquer tipo de papel. Então, só cola branca, um pincel. E aí, tem que aguardar a secagem. Por quê? Eu vou fazer num retângulo vazado e o papel tem que tá bem... bem seco já. Porque se você fizer com a cola ainda úmida, o que acontece? Você corre o risco de rasgar o papel. Então, eu já tenho um aqui seco. E é bem simples. Eu só fiz um retângulo aqui. Então, eu medi um centímetro aqui, um centímetro aqui, um centímetro aproximado aqui, e daqui pra cá tem oito centímetros. Eu já tenho um aqui cortado. Deixa eu tirar esse pra cá. E ele vai ficar assim. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar essa parte aqui do papel. Só pra já deixar a parte inferior pronta. Então, é só cortar na mesma direção da caixa de leite. Mas eu não vou eliminar. Pra deixar mais fácil depois pro acabamento final, eu já vou colocar aqui nessa parte, fita dupla face. Porque eu acho mais prático, mas pode também ser cola branca. Pronto. Agora, vamos passar para os enfeitos, porque essa parte da fita dupla face, a gente vai usar só no finalzinho pra fechar realmente a peça. Então, ela ficou com uma espécie de portinha aqui. O que que eu vou fazer? Pra ter melhor posicionamento, eu vou reforçar essas dobras, que já são próprias da caixa de leite. Então, é só dar uma reforçada pra ficar melhor. Pronto. O que que eu vou fazer aqui? Aqui é a parte que a gente vai deixar a caixa bem bonitinha. Então, eu vou usar um pedaço de papel branco, com a medida de 13 centímetros por 7. Vou vazar o mesmo tamanho de retângulo que eu vazei aqui. Então, é 5 centímetros por 8. E vou fazer um arredondado aqui em cima. Que vai ficar assim. Eu só vazei o retângulo interno. Esta parte aqui, também eu vou colar com fita dupla face. Eu já coloquei a fita aqui, só vou retirar. E vou colocar aqui. Vou virar aqui um pouquinho pra mim, pra ficar mais fácil. Vou circundar aqui esta... Este retângulo que eu fiz. Isso que vai dar o charme. Confere se tá direitinho. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Na parte superior aqui da porta, eu fiz um semicírculo. Que ele tem 6 centímetros e meio por 2 centímetros e meio. O que que eu faço? Se eu dobro na metade, que é pra virar em 4 triângulos. Então, eu dobro no meio e no meio de novo. Vai ficar assim. E aí, eu vou abrir e recortar essas partes. Então, é só cortar aonde você dobrou. Aqui, eu vou colar com fita banana, pra dar um volume e ficar mais bonitinho. Aqui, fazendo a decoração da porta. Esse aqui é o do centro. Então, deixa eu pegar a lateral primeiro. Melhor testar antes. Então, um aqui. Este aqui. Pronto. Já fica um charminho diferente. Aí, o que que eu vou fazer? Eu recortei um outro retângulo num papel vermelho. Também com 5 centímetros por 8. Que é pra fazer, às vezes, da porta aqui. Também estou usando fita dupla face. Mas, também pode ser cola branca. E vou colar aqui neste retângulo. E pra completar, uma miçanguinha. Pode ser qualquer tipo de conta, de bijuteria também. Vou usar cola branca. Pra fazer a maçaneta da porta. E vou colar aqui. Aqui tem que esperar um pouquinho. Dar uma secadinha. Mas, enquanto isso. Dá pra ir decorando o resto da caixinha. Deixar ela secando aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer mais uma decoração bonitinha. Então, o que que eu fiz aqui? Eu estou usando um outro retângulo. Também de papel branco. Com 6 centímetros por 9. Vazei também a parte interna. Deixando só um centímetro aqui. Como moldura. E colei um recorte. De um suporte de cupcake. Que eu achei uma graça. Mas, pode ser qualquer tipo de figura. Também vou colar com fita dupla face. E vou colar aqui na outra lateral. Pronto. Nessa outra lateral aqui. O que que eu vou fazer? Eu peguei um outro quadrado branco. Com 6 centímetros de lado. Também vazei deixando 1 centímetro de borda. Para fazer a moldura. E aí, o que que eu fiz? Eu vou usar um outro pedacinho de papel. É... Coloridinho. E vou colocar como fundo. Então, também em fita dupla face. É só colar a moldura sobre esse papel. Que já dá um charme. Vai funcionar como se fosse a vitrine. Então, eu só vou colar aqui sobre o papel. Aqui também vou colar com fita dupla face. E usar como se fosse uma outra vitrine na outra lateral. Pronto. Pra fazer mais uma gracinha. O que que eu fiz? Recortei alguns outros recortes também. De cupcake. Pode ser de docinho. Coloquei um pedacinho de fita banana. E vou enfeitar aqui. Colocar um aqui. E um outro na parte superior. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Só fechar a caixa pra posição original dela. Então, é só passar cola. Na posição original dela, eu vou fechar. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E... Pronto. O certo seria esperar secar mais um pouquinho, mas já dá pra fazer. O que que eu vou fazer aqui? Fechar. Por isso que eu já tinha colocado a fita dupla face. Então, é só dobrar as abas e fechar com a fita dupla face. E fechar. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer um telhadinho pra ficar bem bonitinho. Então, eu tô usando dois pedacinhos de papel marrom com poazinho. Bem delicado. E são dois triângulos. Então, ele tem de medida. Caiu meu puxador aqui porque eu não aguardei secar. Deixa eu já colocá-lo novamente. Nove centímetros por quatro centímetros e meio. Também vou colocar aqui usando a fita dupla face. Então, eu dobrei as pontinhas do triângulo, da base do triângulo, um centímetro de cada lado. E vou colar também com fita dupla face. E vou colocar aqui na lateral. Deixa eu já colar meu puxadorzinho que caiu. Porque eu não aguardei a secagem. Esperar mais um pouquinho. Pronto. Vamos ver se ele fica agora. Ele tá fujão. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Cortei um outro retângulo num papel vermelho. Ou em qualquer outra cor. Ou pode ser o mesmo marrom que usou aqui. E aí, ele tem assim, dez centímetros, doze centímetros por dez. E o que que eu fiz? Eu fiz uma marcação. Pra fazer a dobra. Aqui, um centímetro. Cinco centímetros. Aqui também, cinco centímetros. E um centímetro. Pra poder fazer o telhadinho bem bonitinho. Deixa o meu secando aqui um pouquinho. E aí, o que que dá pra gente fazer nesse telhadinho? Umas gracinhas. Então, eu peguei duas tirinhas de papel listradinho. Mas, pode ser qualquer outro tipo. E com uma tesoura de picotar. Aqui tem dois centímetros por dez também. Eu vou retirar aqui só a bordinha. Só pra dar um charminho aqui. Então, bem simples. Pronto. Olha que gracinha que fica. Já dá um diferencial. O que que eu vou fazer? Vou colar também com fita dupla face. Nas extremidades aqui do telhadinho. Então, só retirar a película. Vou colocar um pedaço de fita dupla face aqui. E um na parte traseira. Posso usar cola branca também. Pra poder colar esse telhadinho. Então, você vai ter que colocar em pedaço. Que vai ter que fazer? E agora? Então, eu vou colar. Pode ser que? Seu que é isso aí? Tem que aguardar a secagem mais um pouquinho do puxador, mas olha que gracinha que fica, que delicado, que fofo, super fácil de fazer. E aí a portinha abre, você pode colocar uma lembrancinha na parte interna, fica legal também como decoração de centro de mesa, ou para decorar a mesa principal também, e é bem rapidinho de ser feito. Espero que você tenha gostado, beijos e até o próximo!